Esse é o DJ F, esse beat tá de mal Tu quer mentir pra mentiroso, então deixa que eu te ensino Tu quer mentir pra mentiroso, então deixa que eu te ensino Eu vou te comer de novo e depois vou te dar um perdido Tua amiga tá no ponto, querido, sai comigo Eu vou te comer de novo e depois vou te dar um perdido Tua amiga tá no ponto, querido, sai comigo Tipo Ria SP, tô vivendo a putaria Tipo Ria SP, tô vivendo a putaria Eu boto a chuga pra poder, meto machado outro dia Eu boto a chuga pra poder, meto machado outro dia Meto machado outro dia Meto machado outro dia Eu boto a chuga pra poder, meto machado outro dia Esse é o DJ F, esse beat tá de mal Tu quer mentir pra mentiroso, então deixa que eu te ensino Tu quer mentir pra mentiroso, então deixa que eu te ensino Eu vou te comer de novo e depois vou te dar um perdido Tua amiga tá no ponto, querido, sai comigo Eu vou te comer de novo e depois vou te dar um perdido Tua amiga tá no ponto, querido, sai comigo Tipo Ria SP, tô vivendo a putaria Tipo Ria SP, tô vivendo a putaria Eu boto a chuga pra poder, meto machado outro dia Eu boto a chuga pra poder, meto machado outro dia Esse é o DJ F, esse beat tá de mal Transcrição e Legendas Pedro Negri